Voltamos a falar do Boi de Gaia, enfim, era para ter acontecido a apresentação de aniversário, enfim, do Boi de Gaia aqui no município de Rulim de Moura, porém não aconteceu. A gente vai conversar com a professora Leonice, ela que é a idealizadora, enfim, do Boi de Gaia, que vai explicar o porquê não aconteceu e quando vai acontecer, para você que está em casa acompanhando a programação, acompanhar também essa apresentação. Professor, era para ter acontecido, não aconteceu, enfim, o porquê realmente, né, que não houve essa apresentação do Boi de Gaia. Olá pessoas, nós estamos aqui, né, pedindo desculpas pelo cancelamento da data de apresentação da nossa transmissão. Tivemos um problema técnico e nós já tínhamos feito um combinado que queríamos, né, que essa apresentação fosse segunda, terça e quarta. Então, com o reajuste que fizemos, ele poderia ser no final de semana, mas a gente achou melhor manter, né, então, ao invés de ter acontecido, ele acontecerá agora dia 6, 7, 8, né, segunda, terça e quarta, então, a gente conta com vocês para nos prestigiar e a gente pede desculpa por esse, por esse, essa coisa que aconteceu, né, esse imprevisto e a gente conta com vocês para prestigiar a nossa apresentação. Na verdade, esse imprevisto, professora, é para deixar a apresentação ainda melhor, na verdade. Exatamente, exatamente, nós estamos com uma boa produtora, né, e eles são bastante criteriosos e tinha um certo desalinho na sonorização, né, e aí eles quiseram tirar esse probleminha, né, deixar melhor, então, por isso que não pôde ser naquele dia, tá, e a gente fica feliz que ficou triste, assim, por não ter acontecido, mas que vai com uma qualidade melhor. Ainda será de forma online, enfim, quais são os canais que vão transmitir essa apresentação? Então, ainda é online, né, porque é de acordo com o edital e será divulgado nas redes sociais do Gaia, né, o Facebook e o Instagram do Gaia. A apresentação também, enfim, será mediante o aniversário do Boi também, né, que completa-se um ano. Sim, sim, toda essa apresentação é a festa de aniversário do Boi de Gaia. Se a gente estivesse em situação normal, quando fizemos o edital, aí seria para uma festa presencial, né, com bolo, com convidados e tudo. Aí, como estávamos, né, na pandemia, agora a gente está um pouco melhor, mas mesmo assim ele será transmitido. E agora também na festa junina, a gente tem uma apresentação na festa junina no Arraiá da Cultura e também no dia do aniversário da cidade a gente tem a apresentação presencial, né, as pessoas podem ir lá para tirar foto com o Boi, com os integrantes do Boi. E a partir de agora, provavelmente, a gente vai estar mais presente na comunidade. Inclusive, para o segundo aniversário do Boi de Gaia, né, a gente já está chamando as pessoas que quiserem vir fazer parte, formar um bloco, um bloco da juventude, um bloco da terceira idade, um bloco de crianças. A gente está aberto para que ele fique mesmo da comunidade. É só procurar o espaço aqui. É só procurar o espaço Gaia. Vira aqui, a gente está sempre por aqui.